Após audiência com o governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira, o cônsul da Espanha, José Pablo de Aguilar, foi homenageado com a medalha Negrinho do Pastoreio. A condecoração é entregue a personalidades que prestam relevantes serviços à pessoa humana, ao Estado e à Pátria. É um orgulho cheio de agradecimento, porque é um símbolo dessas magníficas relações de cooperação que tivemos aqui e do acolhimento que no plano profissional e pessoal temos tido sempre da parte dos gaúchos. O secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico acompanhou a reunião e destacou a relação do Estado com o país europeu. Primeiro, uma identificação histórica, cultural, muito grande com a Espanha e também nós temos relações comerciais importantes. A Espanha é o 16º destino das exportações gaúchas e nós temos muitos investidores espanhóis que atuam aqui no Grande do Sul. E nós esperamos aprofundar cada vez mais essas relações próximas que o Rio Grande do Sul tem com a Espanha.